É hora de você fazer as compras com o Vale Shop TV, direto dos estúdios da Band Vale, com as melhores ofertas do Vale do Paraíba, Serra da Montiqueira, Litoral Norte. Fique ligado, porque o programa tá só começando. Este ano a Polipat completa 43 anos e quem ganha um presente é Pindamonhangaba com uma mega loja. Estamos falando de mais de 15 mil produtos e uma infraestrutura incrível. E é isso que nós vamos mostrar pra você agora. Vamos lá? Giovana, que pelagem maravilhosa. Gente, essa aqui é a Charlotte. O que você usa? Conta pro pessoal de casa. Então, geralmente não tem muito segredo. Eu acho que é muita dedicação e tem que ficar esperta em produtos, né? Então, assim, aqui na loja Polipat tem uma variedade de produtos enormes, de shampoo, condicionador, living, hidrapete, pente. É, Hélio, conta pro pessoal de casa, a Finda ganhou um presentão, né? E que presente, né? Uma mega loja com tudo que os nossos clientes precisam, né? Nós vamos ter aquário completo, garden completo, farmácia, banho e tosa. O pessoal pode comemorar com essa super farmácia aqui dentro da Polipat, né? Temos aí também veterinários, né? Que ficam aqui na loja, que podem aí ajudar na prescrição, nas consultas e até em cirurgias. A Premier é parceira da Polipat aí desde o início da Polipat. A Premier tem a linha completa aí na loja. Então, você que já é cliente Premier, vem pra cá, pra Polipat Pinda. E você que ainda não conhece, encontra aqui a Premier, linha completa, todos os produtos, lançamentos. Tá rolando uma super doação aqui. E como é que vai funcionar com essa parceria com a Polipat? A Polipat abriu um espaço pra gente, pra gente poder estar trazendo os animaizinhos do abrigo pra doações. Agora nós estamos aqui com os representantes da Rios. Agora, Laís, me explica um pouquinho. E esta ração aqui, ela suple todos os nutrientes dos animais, é isso? Isso, é um alimento completo pra cães e gatos. A Rios, ela tem uma linha pra todos os tipos de portes e necessidades específicas, idade, filhote, adulto, raças pequenas, peles sensíveis. A gente tem uma linha bem completa. Eu já peguei essas duas clientes aqui, a Sandra e a Priscila, estavam todas sorridentes. Vocês estão felizes, então, com a inauguração? Sim, muito feliz, muito. Tem bastante coisa, bastante variedade. Venham, venham conferir. Ô Priscila, vem cá, você já trouxe os seus animaizinhos, eles gostaram também. Eles amaram, já estão aqui curtindo, já vão levar vários presentes pra casa. Caso você queira adquirir os produtos na sua casa, o telefone está aí na sua tela. Ou acesse a nossa loja virtual, polipet.com.br. Pro seu pet, PoliPet. Hora de fazer aquele convite especial, João. Isso mesmo, Cris. Vem pra cá hoje, neste sábado maravilhoso. Estamos com um café todo especial pra você, nosso cliente. Venha conhecer a Tiggo 3X, fazer um test drive surpreendente e no final você ainda sai com um super brinde da Caoa Sherry. Eu posso falar pra vocês, aqui na nova Caoa Sherry você faz o test drive e já leva, porque está tudo a pronta entrega. Isso mesmo. Bom dia, né? Mesmo em pandemia, faltando carro hoje no mercado, aqui na Caoa Sherry não temos esse problema. Temos toda a linha pronta entrega. Tigo 3X, Arizo 6 Pro, lançamento, a pronta entrega, Tigo 8, a pronta entrega, Tigo 5, Tigo 7, Arizo 6, vem pra cá que tem carro. Tá esperando o quê, gente? Anota aí já o endereço ou o telefone e vem correndo pra cá. 12-394-27888. Estamos aqui na Avenida Madre Tereza, 577, no centro de São José dos Campos. A hora é agora e o seu carrão está aqui. Nova Caoa Sherry. E mais uma dica da Performance Car pra você. E hoje o Antônio vai falar pra gente sobre a geometria do carro. O que é, Antônio? Geometria, Astrid, se trata com relação à medida do carro, né? As medidas. E aí, se essas medidas não estiverem realmente corretas, aí tem uma série de fatores que implicam com relação a risco, principalmente a sua segurança. A segurança é algo assim primordial. E aí, depois da segurança, tem a questão da parte de manutenção do carro. Que daí, se a geometria não estiver correta, você tem risco de comer pneu. O carro perde totalmente a estabilidade. Então, assim, é muito importante que essa parte de geometria do seu carro esteja top, esteja 10. E de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a geometria do carro? Astrid, isso, o legal é fazer a cada 5 mil quilômetros. É o indicado, né? 5 mil quilômetros. Aí, lógico que a gente depende de algumas situações. Terreno, onde você está andando com o teu carro. Se pegou algum buraco que você percebeu que tem algo assim diferente na dirigibilidade do carro, aí você precisa procurar aqui a Performance Car para a gente estar fazendo essa conferência para você. Se você sentir algo diferente no seu carro, se a direção está puxando ou tremendo, então corre aqui para a Performance Car, que fica na Avenida dos Narcissos, número 51, no Jardim Motorama. Mais uma dica da Performance Car para você. Performance Car. Sua oficina de confiança. Drink Up Bartender. Há sete anos no mercado, marcando presença em diversos eventos, como festa de casamento, aniversário, formatura e confraternização. Se destacando na região com profissionais apaixonados e altamente qualificados, a Drink Up deixa o seu evento ainda mais alegre e marcado na memória, já que a sua felicidade é a nossa realização. Contate-nos. Drink Up Bartender. Dê um up em seu evento. E nós estamos aqui na Caoa Hyundai e vamos falar desse sucesso mundial, que é o Creta, não é mesmo? Exatamente, Adesilho Creta Actio, o melhor custo-benefício para a sua família. Há pronta entrega e com três supers condições. A primeira condição é taxa de 0,89 ao mês e o saldo em 24 meses. Ou você começa a pagar a primeira prestação em fevereiro de 2022. Ou tabela FIP no seu seminovo consulte condições. Olha só, mas tem também 1.000 Creta. Exatamente, Adesilho, o Niu Creta chegou conquistando todos os corações. O carro mais procurado do momento está aqui na loja. Venha fazer o test drive. O veículo traz um multimídia de 10 polegadas com GPS integrado e câmera 360, câmera de ponto cego dentro do panel de instrumentos e um lindo teto solar panorâmico. Então não perca tempo e venha para cá para fazer o test drive. Tem Caoa Hyundai. Lá então, bate aí, aqui em São José Rodolfo. Na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 201, São Dimas. É isso aí, Caoa Hyundai. Um novo conceito. Quando se fala em tecnologia, qualidade e bom atendimento, pode confiar com o laboratório Oswaldo Cruz. E agora, com uma super novidade, certo, Magda? Sim, Tamara. Em Caçapava, nossa unidade foi ampliada e está com uma estrutura moderna para melhor atender os nossos clientes. Em todas as unidades, você vai encontrar atendimento humanizado, rapidez e precisão na realização dos exames, gerando resultados confiáveis em análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários, além de uma área Kids e o serviço de coleta domiciliar adulto e infantil. É isso, escolha o melhor em Magda. Qual é o telefone de contato de vocês? Telefone WhatsApp 1221239200 ou acesse oswaldocruz.com.br. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Tijovale Casa e Construção, sempre com muito prêmio para você. E Jefferson, como faz para ganhar esse lindo fogão cinco bocas para sempre? A cada R$100,00 em compra, você ganha um cupom e já está concorrendo. E tem muita promoção, né Silvio? Isso mesmo, temos tubo tigre de 4 polegadas por apenas... R$99,90. E não para por aí? Porta de alumínio a partir de... R$429,90. E para finalizar? Caixa d'água de 500 litros por apenas... R$229,90. Então está esperando o que? Corre aqui para o Tijovale Casa e Construção. Como é o endereço, Jefferson? A Vinícius da Jardim, o número é 6081, telefone é 3917-1746. Tijovale Casa e Construção. Realize seu sonho aqui. E aí, já curtiu nossa página no Facebook? Lá você encontra todos os comerciais que passam no programa. Além de promoções imperdíveis e a nossa programação semanal. facebook.com.br programa Vale Shop. Vale Shop. Invista no que é visto. Choperia do Gordo, gente. Quase 40 anos de história e tradição. Significa o quê? Chope geladíssimo. Sabe chope premiado? Aquele na Serpentina que você tem. A melhor gastronomia da região. E se não bastasse tudo isso? Olha só. Também temos cultura para a gente apreciar, não é, Zé? O Gordo está participando do Festival Gastronômico e Cultural de Jacareí. Legal demais. Então agora nós temos os quadros e obras de arte de pessoas da cidade, para você também ver. Mas não para por aí. Não, mas apresentamos um prato novo também, que é o Milanese Blumenau. Hum, como será isso? Ah, isso é um filé mignon à milanesa com batata ao creme de mostarda e arroz. Sabe o que eu fiquei imaginando aqui, conseguir sentir o sabor. Gente, a Choperia do Gordo não é à toa, que é um dos melhores restaurantes de Jacareí. Agora, se você não puder vir aqui experimentar essa delícia e as outras também, pode receber na sua casa também, né? 3952, 3952. Tem iFood. E se você vier aqui, vai ser um prazer enorme. Tem dois estacionamentos, tudo para facilitar a sua vinda. Também estamos aqui de braços abertos para te receber. Que saudade de vários fregueses. Faz tempo que não vem por causa da pandemia. Agora já está normalizando. É o momento. Entendeu a diferença? É o atendimento e é o melhor de todos os tempos. É a Choperia do Gordo. Gordo! E nós estamos aqui na Rico Motors, no maior shopping de carros do Vale. E vamos começar falando aqui desse Honda Fit. Conta pra gente, pastor. É isso aí, Honda Fit 2015, EXL, top da categoria, baixa quilometragem, carro impecável para você. É isso aí, mas tem carros também sensacionais como esse Sandero Stepway. É isso aí, Sandero Stepway 2015, MyLink, completo, câmbio manual, baixa quilometragem, aqui na Rico Motors, para você. Então não perca tempo, corre aqui para a Rico. Rico Motors, aqui na Jorge Zaru, número 4000, vem para a Rico Motors. Vicenza Barbacena Casa de Construção. E essa semana é uma semana mais que especial, porque é a semana do piso, não é, Lô? Perfeito, Astrid, já verá a promoção de pisos. Vem conferir aqui no Barbacena Casa de Construção. Uma grande variedade, gente, como vocês podem ver. E Zé, a partir de quanto? R$19,99. E também tem novidade, na área de iluminação. Isso mesmo, Astrid, vem aqui conferir nosso setor de luminárias, moscas, arandelas, pendentes, perfeitos para a sua decoração. E Zé, qual o endereço? Avenida Barbacena, número 376, Jardins Mena, Zona Leste de São José dos Campos. Telefone? 3902-1901. Vicenza Barbacena Casa de Construção. Construir ou reformar? Tomo junto para ajudar. O verdadeiro chocolate você só encontra aqui, na Espinasse Chocolate. Fabricação própria direto de Campos do Jordão, com delícias para todos os gostos. Conheça e experimente deliciosas trufas, bombons, dragias e mais uma variedade de opções de chocolate para a família toda saborear. Acha que acabou? Que nada! A Espinasse também produz geleias artesanais, deliciosos licores e cachaças e linha diet para saborear sem peso na consciência. Tudo feito exclusivamente pela fábrica de chocolates Espinasse, que carrega no seu DNA a tradição e o inconfundível sabor do cacau em cada receita. Espinasse Chocolate, onde o cacau vira arte. Posso falar com total segurança e indicar para vocês, Oliver Joyce, olha porque a minha aliança é daqui e eu sou apaixonada por ela, Mar. Muito obrigada, Cris, pela confiança no nosso trabalho e a Oliver Joyce é isso. Nós construímos grandes amizades com nossos clientes. É o nosso diferencial, uma loja completa com serviços, fabricação própria e o melhor, o preço é de fábrica. Isso é verdade, essa é a missão do Vale Choque TV, levar você a oportunidades e como essa aqui eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Fala pessoal de casa, Mar, telefone e endereço daqui. Telefone é 1292-270017, voando a número 500. É isso, Oliver Joyce. Provoque emoções. Vem. Presta atenção que acabamos de chegar. Carreira Nissan, estamos em Talma Tretos Cano. É isso aí para o Versa Day, presta atenção. Grande oportunidade, a pronta entrega, toda a linha Versa para você, todas as cores, todos os modelos. E PVA grátis, documentação grátis, seu seminovo vale muito na troca, vem falar com o meu gerente. Taxas a partir de 0,29 ao mês, é incrível. E também temos o FIX, né? Tem a KIX com taxa de 0,29 ao mês também, com três primeiras revisões inclusas, traga seu seminovo. Tem Frontier, a pronta entrega, com bônus de 18 mil reais de desconto. Mas calma que também tem seminovo. Seminovos garantidos, com transferência grátis, 10 mil reais parcelado em 10 vezes no cartão, sem juros para você. Eu garanto que você vai fechar o seu melhor seminovo do Vale do Paraíba. Presta atenção, eu garanto que você vai fechar o seu melhor negócio com a gente, vem. Experiência inesquecível na Serra da Mantiqueira é aqui, na Fazendinha Toriba. Venha com toda a família para Campos Jordão, aonde você interage com os animais, alimentando e tocando. Aqui você curte lindos bosques com vegetação nativa, horta orgânica, quiosques para lanches, mesas para piquenique e uma grande variedade de animais domésticos, como coelhos, mini vaca, ovelhas, mini ponies, bodes, cabras e muito mais. Aberto todos os dias, confira os horários e ingressos no Instagram, arroba Fazendinha Toriba, que fica no alto do lojeado em Campos Jordão, Fazendinha Toriba. E produtos de qualidade com os melhores preços da região em camas e colchões, você encontra aqui na Omar Cama de Colchões. E melhor, tem promoção nessa, Mirro? Tem bastante promoção, Desílio. Vamos começar com esse conjunto Queen Size Mola Ensacada, 10 parcelas, R$ 159. Espetacular, mas não acabou não. Esse conjunto Eros Mola Ensacada King Size Domaflex, é um lançamento, 10 parcelas de R$ 449. Sensacional, e uma super oferta agora, Samir? Conjunto Box com baú de casal Mola Ensacada, a partir de R$ 1.690. Você não pode perder, qual que é o endereço do telefone? Rua Sequeira Campos 171, o telefone é 99208-2522. Omar Cama de Colchões? Vem conferir. Você tem uma oferta imperdível? Nós temos um canal de vendas perfeito para o seu negócio. O Vale Shop TV é o programa com o melhor custo-benefício da televisão. Então, dê o impulso que a sua empresa precisa. Entre já em contato pelo WhatsApp ou pelo QR Code que está aqui na sua tela. Vale Shop TV. Invista no que é visto. Aqui na Milênio Ótica, você tem uma infinidade de armações como essa aqui, estilosa. Agora, o melhor de tudo, gente, é a partir de R$ 50,00. Essa já é minha, é claro, Paloma? É isso mesmo. A Cris já aproveitou as promoções aqui da Ótica Milênio. Claro. E você ganha já também o segundo par de lentes de contato multifocais. E estamos com uma promoção nova, tá? Comprando três caixinhas de lentes de contato. A quarta é de graça. Adorei. Arrasou, Paloma. Agora fala, pessoal, de casa e o endereço. Aqui é a Praça Doutor João Mendes, número 34, mas conhecida, Praça do Sapo. E o telefone está aqui na sua tela para você entrar em contato. Não perca tempo. Ótica Milênio. Aqui na Pique Lembo, você encontra uma grande variedade de pratos vegetarianos e veganos, 100% naturais, com sabores incríveis que você vai se apaixonar. E um dos pratos é a moqueca de banana da terra, que já é queridinha, né, Paulo? É isso mesmo, Astrid. E temos também a lasanha de berinjela, lasanha de abobrinha, clafuti de abobrinha com tomate e queijo minas. E tem novidade, né? Sim, também temos as especiarias que são feitas 100% com leite de cabra. E para você que adora um docinho, tem uma grande variedade de sobremesa. E para fazer o pedido é super fácil. Super fácil. Pode acessar o nosso site, pinklemongastronomia.com.br ou chama a gente no zap 997878171. Pique Lembo, o sabor que chega até a sua casa. Agora sim, acabamos de chegar na Sand Store, a sua loja de perfumes importados. Bianca, o que você separou hoje para a gente? Hoje nós vamos falar do 2x2 Heroes Forever Young. Sinta-se sempre jovem com o 2x2 Heroes, uma fragrância que celebra juventude, liberdade e autenticidade. Vegana e livre de crueldade animal, sua fragrância possui notas de pera, gengibre e cannabis, seguidas pelas notas de gerânio e couro. Agora vem cá, você quer saber ainda mais novidades da Sand Store? Qual é a rede social de vocês? Nosso insta é arroba sandstore__br. E você encontra a Sand Store, aonde, Bianca? Aqui no Taubaté Shopping. No Buriti Shopping em Guaratinguetá, no Shopping Pátio Pinda e também em São José dos Campos, no Colina Shopping e no Center Vale. E em breve no Shopping Jardim Oriente. É isso, gente! É Sand Store! O verdadeiro aroma da elegância. Aqui em casa a maior prioridade é a saúde. E na sua? Com os produtos da Cooper, você tem a mais alta qualidade em naticínios. E o melhor, tudo entregue fresquinho e na porta da sua casa com o serviço domiciliar da Cooper. Receba todos os dias os produtos Cooper na porta da sua casa. Escolha entre a enorme variedade de produtos que eles levam até você. O queijo Minas padrão de qualidade, o melhor leite pasteurizado da região, a autêntica manteiga que derrete no pão, além de diversas outras delícias que há mais de 85 anos a Cooper prepara com todo cuidado para você. Faça o seu cadastro no serviço domiciliar Cooper. Reúna toda a família e receba a qualidade dos produtos Cooper para começar o dia sempre em boa companhia. Ligue agora mesmo para 2139-2230 e não perca a oportunidade de acordar todos os dias com os produtos fresquinhos da Cooper. Eu já recebi essa manteiga de primeira. Agora só falta você! Eu sou a Astrid César e venho mostrar para você como poupar o seu tempo e dinheiro participando do Vale Shop TV. No Vale Shop TV oferecemos soluções inteligentes e personalizadas para garantir que sua empresa seja vista por milhares de pessoas e alcance resultados de verdade. Há 12 anos na TV Band Vale, hoje possuímos a maior área de cobertura da região, atingindo mais de 3 milhões de pessoas todos os dias com sinal único. Nas cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, com alcance 100% classe A, B e C e 81% composto por pessoas acima de 25 anos. E sabe o que é melhor? Garantimos o melhor custo-benefício na produção e exibição em televisão aberta, apresentando comerciais em diferentes formatos, como varejo, institucional, merchandising, dicas de compra, depoimentos de clientes e coberturas de evento. Em mais de 10 anos de programa, milhares de empresas já perceberam a importância de estar dentro da casa do seu público. Então faça como elas, invista no que é visto. Invista no Vale Shop TV. Péu e caneta na mão, Nelson Dávila, 1267. Esse é o novo endereço da loja Móvel e Top. Posso falar? 700 metros quadrados de puro glamour. Aqui você vai decorar a sua casa toda em um único endereço. E tem novidade hoje com a gente, o Ali, que vai falar um pouco mais da loja. Olha, móveis de qualidade, novidade e móveis muito bonito. E vem madeira hoje, pra móveis de top, um portado. E chama de madeira San Dian. Essas madeiras San Dian, muito lindas, e qualidade muito bom. E tem também botrona, também tecido dela bem um portado. E qualidade dela, e costura dela, e linda, e espuma dela muito boa. Que é exclusividade, não é, Ali? Exatamente. E tem facilidades pra pagar também? Exatamente. Barcelona, 10 vezes sem juros. E tem pronto entrega. Pronto entrega. Ou seja, você já conhece a Móvel e Top. Sabe que existem inúmeras unidades em São José. Mas essa aqui tá novinha. Venham conhecer, eu tenho certeza que vocês vão adorar. É a Móvel e Top, acima de tudo, Ali. Bem gosto. É isso, venham conferir. Eu estou aqui na sua eclínica, Vanessa. Que hoje vai nos apresentar toda a infraestrutura que a clínica oferece. E Vanessa, vamos começar aqui pela recepção? Isso, aqui na recepção nós conseguimos atender até 15 pessoas, confortavelmente, seguindo todos os protocolos de segurança. Então vamos pras outras salas? Vamos lá. Assiste, essa é uma das nossas salas de exame, onde realizamos eletrocardiograma e eletroencefalograma. E tem uma outra sala aqui na clínica que tem um grande diferencial, né? Isso, a sala de espirometria. Mostra pra gente? Vamos lá. E é essa cabine que foi projetada exclusivamente para a sua eclínica para realizar o exame de estirometria com total segurança. Por quê? Porque ao final de cada atendimento nós usamos o ozônio para realizar a higienização e esterilização do ambiente. E aqui ainda é realizado um outro exame. Isso, a qualidade visual. E Vanessa, a gente não pode deixar de conhecer... A sala onde realizamos os exames de audiometria. E é nessa sala que realizamos a audiometria, o controle evolutivo e o gerenciamento da saúde auditiva dos funcionários expostos para a lua. E em breve tem novidade, então fique ligado nas redes sociais. Arroba soueclin.saúde Sou, 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 sou eclin. Acabamos de chegar no maior centro de compras aqui da região, o tal Bate Shopping. E você, do outro lado, que está nos assistindo, é o meu convidado mais que especial para fazer a compra junto comigo com as melhores lojas e melhores marcas. Vamos lá? Bom, eu confesso que sou apaixonada por bala. Agora vem cá. Quem não é, não é mesmo? Estamos na Palas Fini. Mel, vem cá. Pessoal de casa se interessou. O que não falta é variedade aqui, né? Verdade, Tamara. A gente tem mais de 100 tipos de bala, dentre elas nacionais e importadas. E como é que funciona para chegar aqui e comprar? Nosso sistema é super simples. É self-service. Você pode chegar, pegar a sua bala, se servir e a gente só pesa para você no final, porque as nossas balas são a granel. Agora vem cá. Se você aí de casa não consegue vir pessoalmente, não se preocupa não, porque eles também trabalham com delivery, né, Mel? Verdade. A gente está também no iFood e no Uber Eats. Temos também nosso Instagram. Segue lá e manda uma mensagem para a gente. Qual é o Instagram? Arroba fini.tomateshopping. É isso, gente. É fini? Abriu, sorriu. Chegamos, hein? L'Occitane. Jade, vem cá. Explica para o pessoal de casa qual produtos vocês trabalham. Pessoal, a L'Occitane Brasil é uma marca de cosméticos especializadas em cuidados corporais. Nós temos diversas linhas, tanto para uso pessoal quanto para presente. E você estava comentando que tem uma linha maravilhosa, né? Isso mesmo. A gente está com um lançamento que é a nossa linha de caju. Ela é uma linha específica para cuidado corporal. Então, além dele hidratar, ele auxilia na elasticidade da pele. É super bacana, Tamara. Que demais! E também tem kits, né? Temos. Nós temos diversas opções de kits para presente, em diversos preços, várias linhas de tratamento. Bem legal. É isso, gente. Então, não perde. Já sabe, né? É L'Occitane. O Taubaté Shopping apoia o movimento Outubro Rosa, mês de conscientização ao câncer de mama. Além da iluminação toda especial, o shopping também conta com ações de doação de cabelo e danças. E muito mais. Então, para você ficar ligado, é só entrar nas redes sociais, arroba Taubaté Shopping. A maior franquia de frango do mundo está aqui no Taubaté Shopping KFC Vitamins. O pessoal lá de casa já pode comemorar que agora também está no delivery, né? Estamos nas plataformas Uber e iFood. Ô, maravilha. Agora, se você também quer se deliciar pessoalmente, não tem problema, porque o kit passo aqui não falta. E as delícias também? Venha para cá experimentar nossos baldes, sanduíches e refeições. É isso, gente. É KFC. Frando de verdade. Demais, né? Então, para você acompanhar ainda mais as novidades de pertinho aqui do Taubaté Shopping, basta você entrar em contato no número do WhatsApp que está aí na sua tela. Agora, se vocês me dão licença, eu vou pegar um sireninha. Vamos lá? Diferente das cervejas artesanais, as cervejas pemaguete são menos alcoólicas e amargas. Essa decisão se deu ao lema da casa. Brasileiros produzindo cervejas para brasileiros. Uma decisão acertada que rendeu o prêmio de melhor cerveja box do Brasil. Vemaguete 67. Você sempre vai querer dar mais uma voltinha. Quando se fala em tecnologia, qualidade e bom atendimento, pode confiar com o laboratório Oswaldo Cruz. E agora, com uma super novidade, certo, Magda? Sim, Tamara. Em Caçapava, nossa unidade foi ampliada e está com uma estrutura moderna para melhor atender os nossos clientes. Em todas as unidades, você vai encontrar atendimento humanizado, rapidez e precisão na realização dos exames, gerando resultados confiáveis em análises clínicas, anatomia patológica, citologia e exames veterinários, além de uma área, kids e o serviço de coleta domiciliar adulto e infantil. É isso! Escolha o melhor em Magda. Qual é o telefone de contato de vocês? Telefone WhatsApp 12-21-23-9200 ou acesse oswaldocruz.com.br Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. E mais uma dica da Performance K para você. E hoje o Antônio vai falar para a gente sobre a geometria do carro. O que é, Antônio? Geometria, Astrid, se trata com relação à medida do carro, as medidas. E aí, se essas medidas não estiverem realmente corretas, aí tem uma série de fatores que implicam com relação a risco, principalmente a sua segurança. A segurança é algo assim primordial. E aí, depois da segurança, tem a questão da parte de manutenção do carro, que daí se a geometria não estiver correta, você tem risco de comer pneu, o carro perde totalmente a estabilidade. Então, assim, é muito importante que essa parte de geometria do seu carro esteja top, esteja 10. E de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer a geometria do carro? Astrid, isso, o legal é fazer a cada 5 mil quilômetros. É o indicado, né? 5 mil quilômetros. Aí, lógico que a gente depende de algumas situações. Terreno, onde você está andando com o teu carro, se pegou algum buraco que você percebeu que tem algo assim diferente na dirigibilidade do carro, aí você precisa procurar aqui a Performance Car para a gente estar fazendo essa conferência para você. Se você sentir algo diferente no seu carro, se a direção está puxando ou tremendo, então corre aqui para a Performance Car, que fica na Avenida dos Narcissos, número 51, no Jardim Motorama. Mais uma dica da Performance Car para você. Performance Car. Sua oficina de confiança. E nós estamos aqui na Caoa Hyundai e vamos falar desse sucesso mundial, que é o Creta, não é mesmo, Rodolfio? Exatamente, adesílio Creta. Actio, o melhor custo-benefício para a sua família. Há pronta entrega e com 3 super condições. A primeira condição é taxa de 0,89 ao mês e o saldo em 24 meses. Ou você começa a pagar a primeira prestação em fevereiro de 2022. Ou tabela FIP no seu seminovo consulte condições. Olha só, mas tem também o New Creta. Exatamente, adesílio. O New Creta chegou conquistando todos os corações. O carro mais procurado do momento está aqui na loja. Venha fazer o test drive. O veículo traz um multimídia de 10 polegadas com GPS integrado e câmera 360, câmera de ponto cego dentro do panel de instrumentos e um lindo teto solar panorâmico. Então não perca tempo e venha para cá para fazer o test drive. Tem Caoa Hyundai. Lá então bate aí, aqui em São José Rodolfo. Na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, número 201, São Dimas. É isso aí, Caoa Hyundai. Um novo conceito. E aí, curtiu as ofertas dessa semana? O Vale Shopping vai ficando por aqui. Mas siga a gente nas redes sociais. Arroba Vale Shopping TV. Que a interação continua. Gratidão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O breve Sprungi-Gain TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho